Quem passeasse pelo Alentejo naquele dia de 14 de outubro de 1895 deveria passar uma máquina estranha, nunca antes vista no nosso país. Era o primeiro carro em Panhara e Levasson, vindo de barco de Paris. A sua primeira viagem teve tanto extraordinária como dramática. Começou em Lisboa e terminou três dias depois, com a morte de um burro um pouco antes da chegada ao destino, a vila de Santiago do Cacém. O animal morreu num embate do carro que viajava a 15 km hora, mas o condutor, o conde Jorge da Vilege, sobreviveu ao susto. Pagou o trípulo do valor do burro ao seu dono e juntos terão brindado à sua alma e ao cuidado que o progresso também teria de trazer. A selar esse acordo com uma bebida, ela poderá ter sido o periquita. É que se o primeiro carro a chegar a Portugal nem nome tinha, o periquita já existia e recomendava-se.